Olá, serve este vídeo para manifestar o meu carinho e afeto por Peniche, a minha terra natal e com mensagem de agradecimento também para todas as pessoas que, perante estes tempos difíceis que estamos a passar, fazem com que no nosso dia a dia não nos falte pelo menos o essencial e então serve de agradecimento também para todas essas pessoas na minha rua, no meu bairro, na minha comunidade e em toda a cidade, obviamente. Espero que todos passamos bem o melhor possível por esta situação e que haja uma volta positiva a dar para isto tudo e também quero também agradecer o convite do município de Peniche. Obrigado. Esta música chama-se Vulnerável. Não sei quem está do meu lado, mas isso não tem peso para o que eu quero dizer Sobre este mundo marado, este sistema afanado, com o qual custa viver O povo anda moribundo, basta só um segundo para perder a cabeça Um condomínio fechado, com tudo controlado, é mais fácil viver Vulnerável ninguém quer ser Me sinto culpado, nem tão pouco assustado, pois eu soube a te ver Ando apenas distraído, um tanto ao quanto atrevido a alimentar o saber Vulnerável ninguém quer ser Vulnerável ninguém quer ser Vulnerável ninguém quer ser Para onde foi a lucidez Tanta promiscuidade Contanto por resolver Lutou-se por liberdade Para depois adormecer Louva-se a mediocridade Despreze-se o bom ser Louva-se a mediocridade 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 Música Obrigado.